Boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Portuense, sejam bem-vindos a mais um programa Cláudia Moura à Conversa com. O convidado desta semana é Luís Ferreira, peregrino. A sua dedicação ao Caminho de Santiago já lhe valeu diversas homenagens na Galiza e em Portugal. Muito boa tarde, Luís Ferreira, bem-aja pela presença no programa Cláudia Moura à Conversa com. Obrigado eu, Cláudia, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui na cidade do Porto, na Rádio Portuense e, portanto, foi um privilégio receber o convite e estar convosco neste programa. Bom caminho. Bom caminho, é verdade. Tendo o peregrino, naturalmente. Sim, é realmente um privilégio imenso poder ter esta entrevista com o Luís, sendo o peregrino que é. Onde há um sonho, há um caminho. É verdade, essa é uma frase que eu escrevi há algum tempo, porque, portanto, o ser humano é um sonho adornado. Nós sonhamos com N coisas, desde o bem-estar pessoal, situações de felicidade e depois fazemos um caminho à procura, como se fosse uma demanda à procura de realizar esses mesmos sonhos. Daí eu tive a ideia de escrever essa frase, porque associou muito o sonho e o caminho. Aliás, o próprio poeta António Jean escreveu no poeira, uma pedra feliz se fala, quando um homem sonha, o mundo pula e avança com uma bola colorida nas mãos de uma criança. E então, pegando tudo isso, de facto, eu acredito que quando há um sonho as pessoas movem-se para o conquistar e daí o caminho. O caminho. Quando é que reparou nos caminhos? Desde muito novo, porque eu fui a Santiago. Ainda não se falava muito do fenómeno de peregrinação e ainda não era esta situação que é hoje. E eu já ia a Santiago com os escuteiros, que eu fui escuteiro, e sempre fiquei fascinado com a chegada dos peregrinos à Catedral e à Praça do Obrador. E ficava ali horas a ver as pessoas a chegar e todas aquelas manifestações de júbilo, de contentamento, de felicidade. E disse, um dia eu hei da grande mochila e pronto, e fazer este projeto. E depois aconteceu mais tarde. Quando o vivenciou, como é que foi? Foi semelhante àquilo que ia observando nos outros? Sim, eu quando fiz o caminho pela primeira vez, eu quando cheguei à Catedral, aparecia-me uma da lenda que eu não parava de chorar. As emoções eram tão fortes. O estado espírita era tão forte que eu senti uma felicidade imensa interior de ter completado toda a peregrinação. Ao mesmo tempo, já uma nostalgia de tudo aquilo que eu tinha vivido se terminar ali, não é? E portanto, foi um misto de sensações. E de facto, aquilo que eu vivi, testemunhei em muitas das coisas que vi em outros. O que é que o move nos caminhos? Diversas coisas. Inicialmente foi exatamente isso que eu disse. Foi tentar experimentar o caminho de Santiago para tentar sentir na pele todas as vivências dos peregrinos. Depois começou a ser um projeto de vida. Eu não consigo conceber um ano inteiro sem ir para o caminho, sem o realizar. Porque acho que preciso de o fazer como se fosse uma terapia para aguentar depois o mundo. Porque quando estou no caminho, há aquela paz, aquela liberdade, aquela sensação de bem-estar. E ao mesmo tempo, eu consigo arrumar as minhas ideias, como se precisasse daquele momento para me encontrar. E cada vez mais tem sido essa a minha procura. E tem sido isso que me faz levar caminho após caminho. Quais os caminhos que já fez? Praticamente fiz todos. Meu Deus, coisa boa. Eu neste momento, para este ano, se Deus me permitir, irei fazer o caminho do Norte, que o dos principais é aquele que me falta. Sim. Naturalmente, o ano após ano surgem novas derivações e novos caminhos. E há de chegar a altura que eu vou começar a experimentar essas rotas. Até porque ainda recentemente fiz a rota do caminho de inverno. Porque acho que necessito de encontrar espaços onde consiga estar mais isolado, mais em silêncio. Onde não há tanta massificação e há poucos peregrinos. Sim. E por isso é que eu cada vez mais procuro esses caminhos menos conhecidos ou menos frequentados. Mas, de facto, fiz praticamente todos os caminhos. Desde 2012, há bocado falávamos ali em off, duas vezes. E agora começo a rotir só para uma vez por ano, mas com distâncias muito maiores. Que coisa maravilhosa. Sim. Faz acompanhado ou só? Faço com a minha esposa. Sim. Ela vai comigo, houve uma vez que ela não foi e fiz sozinho. E há sempre um misto de sensações. Acho que mesmo quando fazemos os dois, encontramos aqueles momentos em que a própria distância entre os dois permite o isolamento. Exatamente. E, portanto, eu quando fiz sozinha uma vez, também senti isso. Aliás, senti o contrário. Senti a necessidade de comunicar. Sentiu. Porque fui muito tempo sozinho, então senti a necessidade de comunicar com os outros. Exatamente. Não há caminho sem obstáculos, não há percurso sem dificuldades. É verdade, todos nós, até na vida, o caminho é a vida, não é? E todos nós, na nossa vida, encontramos dificuldades e obstáculos em determinados detalhes, em determinados pormenores, que acontecem dia a dia. E no caminho de Santiago isso acontece muito frequentemente. Mais que não seja que estávamos a contar passar numa determinada ponte e a ponte ruiu, ou uma árvore que cai, ou uma tia acentuada, ou uma subida que... Sim, sim, sim. Há sempre algo que nos associa à vida e às dificuldades que nós temos de ter na vida. Mas isso também é para nos dar força para ultrapassar essas dificuldades. Eu concordo muito com o que diz, que é, os caminhos é a vida. Mas para os ouvintes da Rádio Portuense, que nos estão a escutar, para eles compreenderem melhor isto, o caminho é a vida. Alguém que ainda não fez e que até tem vontade, mas vai adiando porque acha que não é o momento, o que é que lhe dizia? Eu acho que só basta dar o primeiro passo. Depois de dar o primeiro passo é parar a Santiago, porque é impossível parar. De facto, as pessoas, muitas delas adiam. Adiam por medos, por fantasmas, porque colocam muitas vezes na cabeça e não vou ser capaz. Eu nas minhas palestras costumo fazer, dou alguns exemplos. Eu encontrei um peregrino em Barcelos, num dos caminhos que eu fiz, e eu ia com uma alusão no joelho e tinha saído aqui da cidade do Porto. Tinha tido uma pequena entorce e ia já com algumas dificuldades ali em Barcelos. E cheguei lá e encontrei um peregrino com 84 anos, que tinha saído de Lisboa. Eu estava ali fresco. E isso deu-me uma energia suplementar que eu esquecia as dores que trazia já naquele momento. E acho que é tudo uma questão de querer. Quando uma pessoa quer, a pessoa avança e consegue. É, absolutamente. Tem, assim, algum detalhe que o marcou da primeira vez que fez os caminhos? Existem vários detalhes. Eu acho que é uma das coisas que eu noto de caminho para caminho e de ano de ano que se tem vindo a perder. Então. Que é a confaternização dos próprios peregrinos. Eu, no primeiro caminho que fiz, eu notei que, além dos grupos naturais que surgiam, quando se chegava ao albergue, as pessoas tinham um encontro de partilha único. Era como se todos nós nos conhecêssemos há muitos anos. Sim. Não houvesse ali um rótulo a dizer quem é, de onde vem. Exatamente. E acho que isto hoje, também com o aumentar de pessoas no caminho, está-se a perder. Porque as pessoas acabam por ir muito para o seu caminho, o seu cantinho. E acabam por se resguardar também nós próprios. Se vai com alguém, é só com esse alguém que conversa. E não há um espaço de tanta liberdade ou de tanta partilha. E eu tenho notado isso de ano para ano, quando faço o caminho. E quando fiz a primeira vez, foi o que me marcou mais. Pessoas que não se conhecem de lado nenhum. Que vêm das partes mais distantes do planeta. Amigos que eu tenho para a vida, desde o Japão à Alemanha. E ali era como se fomos os amigos de toda a vida, que nos conhecêssemos há muito tempo. E isto acho que foi das coisas que mais me marcou da primeira vez que fiz. Porque tem imensos livros escritos sobre os caminhos e porque todos nós peregrinos o conhecemos, quando vai fazer o caminho, não lhe acontece das pessoas o reconhecerem? Muitas vezes. Sim. Muitas vezes. Aliás, eu já não faço o caminho português há algum tempo, exatamente por causa disso. Porque quando faço o caminho português, é impossível não ser reconhecido. Absolutamente. Até mesmo estando em Santiago já. Eu há dois anos estive nas celebrações do dia do apóstolo e estava ali sentado à espera do início das celebrações. E houve um grupo de portugueses que me reconheceu e veio falar comigo. Portanto, já não consigo estar naquele cantinho que eu gostava de estar. Mas isso pronto é natural. Sim, faz parte. Entre o silêncio das pedras foi o primeiro livro. É verdade, foi o primeiro livro. Portanto, eu em 2011, quando fiz o caminho, pela primeira vez, eu necessitava daquele espaço que há bocado falei de encontro pessoal. E levava comigo, como é habitual, um peregrino também, e eu, mais por ser autor, um caderninho onde fui apontando ao longo da viagem, do percurso, mil e uma coisas. Desde aquilo que havia, desde aquilo que sentia, desde aquilo que observava. E cheguei a Santiago com o livro completamente cheio e disse, ora, está aqui a resposta para as minhas interrogações iniciais. E então decidi criar um romance, um romance que é o Entre o Silêncio das Pedras. Mal sabia eu que esse romance iria abrir outra perspectiva de vida daí para a frente. Porque eu deixei de escrever poesia, comecei a escrever romance e comecei a investigar tudo o que gira em torno do caminho de Santiago. A investigar, a ler, a querer saber mais. E, portanto, o livro nasceu. Nasceu, tem sido um livro que tem tido muita procura, mesmo em Espanha e até mesmo no Brasil. E eu, portanto, fiz o livro por ser um romance, algo que naquele momento eu necessitava de transmitir. Mas foi o que abriu portas para outros voos também. Sim, já o escutei numa entrevista também dizer que escrever é um enorme gosto, mas ser lido é um sonho. É verdade, porque eu normalmente, como autor, é aquilo que eu sinto. Quando escrevo, escrevo naturalmente para dar conhecimento daquilo que escrevo ao público, a alguém. Mas, quando acabamos de escrever, não sabemos se as pessoas vão ler ou não vão ler. Acaba por ser um monólogo entre eu e o computador, ou eu e a folha vazia. E eu, normalmente, tenho sempre este aspecto de dizer que se as pessoas lerem aquilo que eu escrevo, é o realizar de um sonho. Porque as histórias que eu crio e todas as mensagens que eu pretendo passar, de facto, chegam ao outro. Se os outros não lerem, portanto, acaba por ser um monólogo entre eu e o papel. E daí que eu, cada vez mais, digo que escrever, de facto, é aquilo que me dá prazer, mas ser lido é aquilo que me transforma como autor e que é realizar de um sonho. Qual é o espírito de peregrina? Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque aquilo que é para mim, para o outro peregrino será completamente diferente. Eu, normalmente, se utilizar a palavra que é aquele que caminha perante os campos, podia resumir, caminhar, avançar perante os campos. Mas o caminho é uma coisa muito pessoal, é uma coisa de cada um. Aquilo que eu costumo dizer, para ser peregrino, de facto, tem que ter um espírito aberto. Que permita, de facto, acolher aquilo que o caminho transmite, acolher aquilo que os outros transmitem. Acima de tudo, uma pessoa tem que ser humilde, porque tem que aceitar aquilo que o caminho também lhe dá e agradecer. Agradecer na maior simplicidade, porque ir para um determinado local, nós temos que agradecer às pessoas que nos acolhem, às pessoas que têm o seu voo entralhado e que dão do seu tempo para receber os peregrinos. E acho que, hoje, cada vez mais, um verdadeiro peregrino deve ter isso em atenção. Existe um antes e um pós-peregrino? Não, propriamente. Existe um antes e um pós-autor. Então? Conforme eu disse, eu escrevia poesia e houve aquele momento, eu vinha a caminho do Porto para apresentar um dos meus livros de poesia aqui numa livraria aqui na cidade. e vinha a pensar com os meus botões e dizer, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso parar de escrever de poesia, porque aquilo que eu estou a escrever neste momento não me está a satisfazer. E foi naquele momento que surgiu o tal clique de, agora vou fazer o caminho de Santiago. Aquilo que eu falava há bocado inicialmente, que era, eu sempre observei a chegada dos peregrinos, nunca tive a oportunidade de experimentar. Então, naquele momento, algo disse, é agora que o vais fazer. E foi esse momento que alterou um pouco o autor, porque a partir do momento que fiz o caminho de Santiago, tudo o que eu tenho feito daí para a frente é sobre o caminho de Santiago. Não é que não tenha escrito poesia, não tenha publicado, mas interessa-me mais divulgar as histórias sobre o caminho, sobre as experiências do caminho, sobre o que está associado a todo o mistério Jacobeu. Daí eu que eu digo, que como autor, sim, alterou. Como pessoa, não, porque eu sou a mesma. Quem era a pessoa do Luís Ferreira antes? É aquela pessoa que é agora, uma pessoa que gosta do seu amigo, uma pessoa que gosta de ser feliz, de fazer os outros felizes, de ajudar os seus amigos. Uma pessoa simples, é aquilo que eu considero. Não há uma diferença e não cheguei a Santiago e disse, agora sou outra pessoa. Pois, com certeza. Eu já o era, eu já o era. O Diário de Xavier, foi o segundo? Foi, e deixou-me uma brincadeira. Como é que foi? Porque o livro, Entre a Silência das Pedras, eu criei um livro paralelo, que era o Diário de Xavier Lopes, que de certa forma é um livro que entrega a personagem principal, e que esse livro vai fazer com que a personagem principal se interrogue e que vá fazer o caminho. E as pessoas, quando leram o Entre a Silência das Pedras, muitas delas foram ao Google, à procura do Diário de Xavier Lopes. O livro não existia, porque tinha sido de ficção. Exatamente. Tinha sido o próprio a criar. E então, nasceu nesse género de brincadeira. Ok, vamos criar aqui um livro de edição limitada, para responder exatamente a essa procura. E quando eu fiz o caminho primitivo, eu veio à missão de escrever, ao longo dos dias, um pensamento por dia. E esse conjunto de pensamentos dão origem a esse diário. Isso é uma disciplina imensa. Não, é uma... Eu normalmente todos os dias, eu gosto de deixar um pensamento, até na minha página do Facebook, sobre aquilo que o dia me disse, quando faço o caminho. Ou algo que me marcou. e deixo sempre uma fotografia acompanhada de um pensamento. E no fundo foi traduzir, apenas para o papel. Exatamente. Mais importante do que escolher o percurso, é estar-se atento a cada passo. Ou usufruir de cada passo. É verdade. Eu costumo dizer isso. Eu posso fazer mil caminhos, e no fundo, se fores primeiro, e não tiver vivido... Eu fiz uma viagem, passei por lá, acabei por simplesmente... ter uma aventura. Agora, se fizer o caminho, se em cada momento eu sentir aquilo que estou a fazer, se tiver uma consciência de observador, e estar atento aos pormenores, eu chegarei com, naturalmente, um conhecimento maior, uma aprendizagem maior. por isso é o que eu costumo dizer, não importa o caminho que se faz, eu posso repeti-lo. O que importa é a maneira como se vive o caminho. A maneira como, passo após passo, eu vou sentir aquilo que estou a fazer. Se eu chegar a um rio e limitar-me a atravessar o rio, é uma coisa. Se eu chegar ao rio e contemplar o rio, e ver o que é que... para onde é que corre, o que é que existe ali à volta, é outra. Luís Ferreira, já lhe aconteceu, certamente, de quando repete o caminho, ver coisas que não vê no anterior? Muitas vezes. Pois é, porquê? Simplesmente, há determinados momentos que nós podemos estar mais focados do que outros, ou mais atentos do que outros, ou o cansaço, ou a própria envolvência. Eu dei por mim, muitas vezes, até porque fiz o caminho português já várias vezes, de passar em determinados sítios, mas eu não passei aqui, mas já tinha passado lá, de certeza. Pois, com certeza que sim. Há determinadas pedras, há determinados momentos, num caminho, que desperta mais a atenção, e outros, nós passamos, porque naquele momento, não estávamos com a atenção necessária. Por isso é que eu, uma vez escrevi, por muito que se passe por o mesmo sítio, é sempre diferente, porque as pedras que pisamos estão mais gastas, e só isso é diferente. Tão real, sim. Tem também um terceiro livro, porque olhares de um peregrino nos caminhos de Santiago. Esse foi um desafio que um amigo meu me fez. Ele é fotógrafo, ele tirou fotografias do caminho de Santiago, e lançou-me um reto de fazer uns pensamentos sobre essas mesmas fotografias. Portanto, ele enviou-me as fotografias, e eu o limitei a olhar para a fotografia, e inspirar-me naquilo que a fotografia dizia. E escrevi uma frase, portanto, em coautoria, fizemos um livro, em que tinha a imagem, e depois tinha um pensamento associado, ligado naturalmente ao caminho de Santiago. Diz que, quanto mais caminha, mais brilhante a vida se torna. Mais ou menos isto? É, mais ou menos. É porque, eu há bocado falava de uma coisa que eu acho que falávamos aqui, que era de aprendermos um pouco. Se nós caminharmos, e tivermos o tal espírito aberto de aprender, naturalmente estamos a evoluir como seres humanos. E estarmos a evoluir como seres humanos, estamos naturalmente a tornar a vida muito, muito, muito melhor. É assim que eu vejo as coisas. E se fazermos o caminho de Santiago ao caminho da vida, se tivermos, lá está, aquilo que estávamos a falar há momentos, de estar atento aos detalhes e aos pormenores, isso vai nos enriquecer. E ao enriquecer-nos, vai nos tornar melhor as pessoas. A mochila do Luís Ferreira foi perdendo dimensão cada vez que faz? Cada vez mais. Cada vez é mais pequeno, mais leve, ou como é que é? Foi a primeira vez que eu fui para o caminho, lá está. E isso é normal, porque eu quero uma pessoa que vai para o caminho, leva muitos medos na mochila. É isso. E levamos tudo, levamos tudo, até mesmo aquilo que muitas vezes não nos faz falta. E depois chegamos à conclusão que isso não nos irá fazer falta. E de facto, a minha primeira mochila pesava cerca de 9 quilos. É isso. Agora consigo fazer o caminho com a mochila de 5 quilos e pouco. Pois com certeza. E eu sou o suficiente. Vai conduzindo. Mas há situações curiosas. Eu tenho um amigo que fez o caminho pela primeira vez, até foi comigo. E quando chegámos ao primeiro albergue eu reparei que ele tinha levado um frasco de um litro de xampão, uma coisa assim. Uma coisa. E eu disse, mas porquê que levas isso? Quer dizer, e ele disse, ah, isto depois não vou encontrar, mas você não vai para o deserto. Não é? Você não vai para o deserto. À medida que isso vai se gastando, e se tiver necessidade, vais comprar. Pois com certeza, sim. Mas acho que as pessoas é isso. As pessoas vão para o caminho e levam muita coisa porque acham que vai faltar ou que vão necessitar e depois chegam à conclusão que não. E isso o caminho ensina-nos. Ensina-nos. E a minha mochila foi reduzindo da mãe. Também, não é? Também, pronto. O gosto por fazer este tipo de atividade e de caminhadas e etc. Leva que, de vez em quando, procure equipamento. Também mais leve e mais confortável. Exatamente. Mais adaptável. Mais adaptável. E, portanto, isso também vai reduzindo o peso. E, portanto, é normal. E agora, recentemente, adquiri um sacama, para termos uma ideia, quase 100 gramas. Quer dizer, o meu primeiro sacama era quase um quilo. Pois é isso. E faz toda a diferença. O que é que não deve faltar na mochila de um peregrino? Lá está aquilo que, para mim, poderá ser importante. Para o outro, talvez não. E vice-versa. Eu acho que aquilo que não devemos levar é o excesso. O excesso. O excesso. E pela experiência e para aquilo que tenho verificado, até mesmo visualizando alguns peregrinos, verifico que eles levam... Ah, está. Se calhar para eles é importante. Para mim, talvez já não seja. Mas, se vamos para o aspecto material, é difícil dizer o que deve fazer falta ou o que não deve fazer falta. Eu acho que é mais importante o aspecto daquilo que está para além do aspecto material. Então, o que se deve levar na mochila ou o que não deve faltar, lá está, é aquilo que eu falava há bocado. É felicidade, é alegria, é partilha, é saber estar, é saber receber, é saber agradecer. Isso deve constar na mochila do peregrino. O material, lá está, depende para a pessoa, para a pessoa. Há umas pessoas que levam demasiado, há outras até levam menos. Cada um saberá de si. Sim, e também está muito presente se o peregrino faz o caminho no verão ou no inverno, não é? Isso também altera tudo. Naturalmente, até mesmo dentro do verão há quem leve determinado equipamento e outro que não. Eu já fiz o caminho, por exemplo, aqui o da costa, não é? Sim, sim, sim. Em que foi numa altura que estava muito calor e eu vi as previsões meteorológicas que ia decorrer nos próximos, nos 15 dias e nem sequer vai o saco, mas vem um lançado. Pois sim, sim, absolutamente, não há necessidade. E isso deveria, se fizermos o caminho nesta altura ou na altura do, mais de inverno, naturalmente, o equipamento tem a tendência de ser mais pesado. Porque são necessárias mais... É frio, é a própria chuva, portanto, isto também varia um pouco, não é? Usa albergue? É o albergue, sempre albergue. Posso, num momento ou outro, numa localidade, por motivos diversos, ter que usar o tipo de... Exatamente, ou porque está completo, ou porque está cansado, sim, mas claro. Sim, 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 sim. Mas normalmente é o albergue, sim. O albergue, sim. Tem muita graça. É, é sempre. O albergue é muito bom. O albergue é aquilo que... Eu acho que até que se vive o verdadeiro espírito de pernino é nos albergues. Nem mais. Porque se formos para um hotel, para uma pensão, lá está, aquilo que eu falava há bocado, as pessoas têm tendência a isolar-se mais e não há, portanto, o contacto com o outro. Nem mais. A chegada a Santiago não é o final, é antes o início de uma nova etapa. Sempre, 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 sempre. Eu acho que já bem ao longo dos tempos e é histórico que as pessoas quando chegavam a Santiago era a transformação da pessoa em outra. Até pelos rituais que existiam, etc. Hoje também é a mesma coisa. Aquilo que se vive durante o caminho de Santiago leva que a pessoa que chega a Santiago não é a mesma que partiu. e aquela que chega é aquela que irá fazer um novo caminho na vida. As pessoas que me conhecem, normalmente, quando me vêm a regressar do caminho de Santiago, até até a tendência, se não sabem para onde é que eu estive, me perguntam onde é que eu fui de férias. Porque venho com um sorriso, venho de cara lavada, apesar dos quilómetros que andámos, vamos ali com uma alma. É muito isso. E há essa pergunta. E isso é a verdade, porque as pessoas quando chegam a Santiago acabam todo o seu percurso, mas ganharam algo durante o caminho que ali torna-se o ponto zero para uma nova viagem na vida. Há mais ou menos dois meses todos vamos seguindo as notícias de um vírus, o coronavírus. Pensa que pode afetar os caminhos? Eu penso que sim e que não. A futurologia é difícil de fazer. E ontem eu li um artigo do Grons de um escritor e até um especialista em caminho de Santiago, que é o Otom Pombo, em que ele falava que normalmente as maiores pragas que existiram na Europa e até na Idade Média se manifestaram através dos circuitos e dos comerciais. Sim. Sendo o caminho de Santiago um vínculo também, de certa forma, comercial, provavelmente poderá ser um vínculo transmissor do vírus. Eu acho que o mais importante que haver o alarme é a consciência de cada um de nós. A gripe mata mais que o coronavírus. Sim, sim. Estatisticamente sabemos bem disso. e ninguém se preocupe que a gripe. Então, agora tem havido esta situação que se tem notícias todos os dias para falar do assunto. Eu acho que o que tem que haver consciência é, da parte dos albergues e das associações ligadas aos albergues, manter as regras que devem ser mantidas até hoje, independentemente de existir ou não existir vírus, com o aspecto sanitário. Exatamente. O aspecto mínimo, de higiene. O ponto número 2 cabe a cada um de nós como peregrinos também zelar para o cumprimento dessas regras. Com certeza. Seja para nós, seja em relação aos outros. Agora, se o vírus entrará no caminho, provavelmente sim. Aliás, ainda hoje, antes de ir para aqui, estava a ler uma notícia que já há novos casos em Espanha. Exatamente. E portanto, será quase impossível que não chegue ao nosso país. Exatamente. Mas acho que não devemos nos alarmar, devemos estar preocupados, lógico, mas acima de tudo devemos continuar para fazer a nossa vida. Fazer uma prevenção também. Fazer uma prevenção, sim. Aliás, já tivemos situações da gripe A, e outras coisas. Sim, 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 sim. Trataques sim. Acho que devemos estar preocupados, mas de fazer a prevenção. E não cair no alarme, porque o alarmismo é a pior situação. Nem mais. Existe um quarto livro que é O Peregrino. Como é que ele surge? Qual é a mensagem que ele pretende passar? O Peregrino passa-se no caminho francês. Ora bem, e aqui é que eu vou entrar um pouco naquilo que falava há pouco do caminho ter alterado como autor. Eu, quando acabei de escrever O Silêncio das Pedras, o Olhares e o Guiário, eu comecei a escrever uma nova história que não estava relacionada com o caminho de Santiago. E já ia no capítulo 9, décimo, e pronto, e normalmente aquilo que eu estava a escrever, acho que estava a forçar aquilo que eu estava a escrever. Eu, por um lado, queria escrever um livro fora do caminho de Santiago, mas tudo aquilo que eu estava a fazer não me estava a satisfazer. Então, naturalmente, dei à minha crítica principal, que foi ali à minha esposa para ler, e ela disse, esquece lá isso, tu não vais por aí, porque aquilo que estás a fazer está a ser contra a vontade, não é? Portanto, e aí eu decidi, ok, eu neste momento estou mesmo focado para o caminho de Santiago. Então, escrevi o livro do Peregrino, que se passa-se no caminho francês, e que de certa forma é um livro que é uma mensagem para qualquer pessoa que quer fazer o caminho de Santiago, porque é um livro que fala da personagem mais improvável, da pessoa que tem tudo na vida, e que de certa forma num momento da sua vida decide fazer um reserto e pensar eu tenho tudo, eu sou uma pessoa de sucesso, mas deixa-me cá aqui lembrar de um ou outro pormenor que me tenha feito feliz. E de facto é como a área da praia, ela escorre os dedos nas mãos e pouco lá fica. e decidiu tirar umas férias e por acaso vai parar a Leão onde passa o caminho francês e houve uma conversa de dois peregrinos com aquilo que nós vivemos e temos a experiência que há uma felicidade apesar de caminharmos sei quantos quilómetros e eu transmiti isso no livro e a pessoa fica deixa lá ver isto, vou experimentar. Do nada decido fazer o caminho de Santiago, do nada aquilo que falava passa a bocado do peso da mochila decidiu ir à primeira loja de esporte e encher a mochila de tudo e mais alguma coisa e ao longo do caminho essa pessoa que era a mais improvável vai se transformar num verdadeiro peregrino vai conseguindo reparar daquilo que lhe faz feliz daquilo que bens materiais que não lhe servem absolutamente para nada e quando chega a Santiago de facto é outra pessoa como qualquer um de nós portanto a história conta é esta passagem de uma pessoa que tem tudo até se transformar num verdadeiro peregrino. Quantos dias no caminho francês? Ora, eu fiz o caminho francês desde Leão também portanto eu o vejo 15 dias 15 dias 15 dias lá está aquilo que eu falava há bocado e à medida que eu vou dando pano vou aumentando as distâncias fazendo distâncias de 300 quilómetros e por aí fora mais tempo naturalmente. Podia fazer de Leão até Santiago podia fazer essencialmente em 12 dias 13 dias Sim, mas para poder observar para poder observar como eu gosto de ser tartaruga é isso gosto de ser tartaruga gosto de ir devagar gosto de de desloferir do caminho então eu vejo duas semanas É um homem de fé? Sou um homem de fé aliás sou devoto de Santiago e naturalmente tive toda uma uma educação católica Sim A fé é importante também, não é? No caminho de Santiago Sim, de certa forma apesar de hoje o caminho as pessoas que fazem hoje o caminho não são tanto por questões religiosas Pois Isto são dados estatísticos portanto até cerca do ano 2010 2012 os dados da oficina do peregrino diziam que grande parte das pessoas faziam por questões religiosas hoje é ao contrário as pessoas dizem que são por questões religiosas lá quando chegam à oficina do peregrino mas na verdade é por outras questões se recuarmos mais no tempo nisso vamos para a altura da idade média era toda a gente fazia por questões religiosas religiosas pois hoje as pessoas fazem por anos situações e não é à toa que nós encontramos pessoas no caminho oriundas de outras nem mais sim, sim e com faixas etárias com faixas etárias mais disparas sim, sim Medos tem? Tenho naturalmente ninguém eu posso ser muito corajoso mas há sempre medos que nós temos associados à nossa vida o medo de ficarmos sozinhos na vida o medo de que nos aconteça algo que nos impossibilite de fazer determinadas coisas o medo de que aconteça algo das pessoas que amamos e que depois sejamos inoparacionais para as conseguir salvar ou conseguir ajudar esses medos existem em mim e penso que é normal existir em cada um de nós É um homem grato? Todos os dias todos os dias temos que agradecer as coisas que temos por mim as coisas que elas sejam eu agradeço sempre é aquilo que tenho é aquilo que me faz feliz é aquilo e acho que devo agradecer naturalmente podemos aspirar muitas más coisas mas devemos agradecer aquelas que já temos Não é mais paixão pela escrita quando é que surge? que idade teria? Eu acho que desde pequeno comecei a escrever sim, desde muito muito pequeno o que eu acho o que eu acho é que durante muito tempo eu escondia era as coisas na gaveta eu escrevia eu era na escola eu era para seguir jornalismo e depois acabei para seguir outras áreas mas escrevia e guardava escrevia e guardava há um livro aí há uns anos que era o livro em branco não sei se se recorda isso lhe foi uma oferta e eu escrevi uma história nesse livro e depois em 2005 eu numa conversa de amigos mostrei alguns dos poemas que tinha feito na altura e as pessoas gostaram e disseram mas porquê que tu não publicas isso? é disparato agora vou publicar isto vou ser gozado ou vou... os tais medos exatamente mas fiz um blog na altura chamava-se O Mar de Sonhos e hoje ainda é o título do meu mail e nesse blog eu coloquei os poemas comecei a colocar e a receptividade foi excelente ao ponto de ter sido contactado por uma editora para publicar e portanto a partir daí disse ok está aqui o caminho sim e foi aí que surgiu e foi aí que surgiu um quinto livro A Sombra da Verdade esse livro é diferente dos outros anteriores então apesar de ter o caminho associado não é um livro que fala de uma peregrinação ao contrário dos outros anteriores esse livro eu estava em Viana do Castelo estava na Feira do Livro de Viana do Castelo e andava eu à procura de uma história e houve alguém que chegou ao pé de mim entregou-me umas folhas que tinham sido descobertas entre um monte de papéis num mosteiro de Santa Maria do Carvoeiro e lá falava de uma lenda associada ao frado local que teria ido a Jerusalém e que tinha regressado com uma das mais preciosas relíquias que era a cabeça do apóstolo Santiago Ora bem eu fiquei fascinado por essa história contactei alguns historiadores e depois decidi fazer uma investigação por conta própria decidi pedir autorização estive na Catedral de Santiago na biblioteca a fazer alguma investigação e pronto depois reuni um conjunto de elementos que me permitiu depois criar todo este livro no fundo baseia-se numa lenda que existe eu acabei por desmontar a história inicial porque não foi o frado que foi a Santiago porque depois havia cronologicamente não havia umas datas que não batiam certo com outras mas havia um bispo português que foi e que trouxe a cabeça do apóstolo não de Santiago Maior mas de Santiago Menor exatamente e portanto eu depois desenvolvo toda essa história e crio o meu primeiro thriller dando-lhe um cunho misterioso dando-lhe de certa forma algo para aprender o leitor do princípio ao fim e foi um livro que me apaixonou imenso a escrever não só pela história pela investigação mas pelo resultado final e parece que apaixonou toda a gente porque eu ainda hoje recebi uma mensagem de alguém que o tem e disse eu tenho este livro e vais entrevistar o autor dele é de facto a nível da crítica foi aquele que recebeu uma melhor crítica sim 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 também a nível de autor eu fui evoluindo de livro para livro e quem me conhece sabe que eu neste livro há uma evolução tremenda em relação ao primeiro mas todo o trabalho que eu fiz de investigação levou a que tenha gostado imenso de trabalhar no mesmo e depois eu falo ao longo do livro eu de certa forma dou a conhecer às pessoas todo o desenvolvimento da cidade da própria cidade de Santiago de Compostela desde os tempos do bispo Dom Jamires até aos dias 2 com toda a trama policial e mistério claro sim sim faz parte faz parte mas foi curioso a maneira como a história chegou e eu costumo dizer que às vezes não existe coisas que surjam em vão não existe coincidências portanto e alguém sabia que me interessa pela situação e entregou-me esses documentos que eu li e a partir daí fez um clique e disse vou agarrar nisto e vou criar uma história é por aqui Como vê atualmente a literatura em Portugal? Em Portugal eu eu não sou muito ligado a leis estatísticas e livros e livros e documentos etc se bem que hoje compra-se mais livros mas não quer dizer que hoje se leia mais pois eu acho que existe mais pessoas as pessoas que leem acabam por comprar mais e as pessoas o número de leitores não tem aumentado eu como autor sinto alguma alguma tristeza por algumas batalhas que tenho que travar para que os meus livros possam chegar aos leitores existem três grupos grandes de distribuição de livros em Portugal que de certa forma absorvem todo o mercado mais pequenino as livrarias de rua têm a tendência cada vez mais a fecharem e depois os autores mais pequenos têm dificuldade de entrar nesses meios os autores de média expressão também têm alguma dificuldade e depois sobram alguns por outro lado se entrarmos numa livraria olhamos e 80% dos livros que estão lá são de autores estrangeiros 20% são de autores portugueses não consigo perceber quantos autores portugueses que existem não consigo perceber o porquê não direi que se inverta esta porcentagem mas porque não 50-50 valorizar valorizar os autores portugueses e depois dentro dos autores portugueses ainda há uma coisa que muitos não têm que é um componente do marketing um autor que tenha atrás de si uma boa ferramenta de marketing que consegue projetar mais os seus livros do que aqueles que têm dificuldades não possuem e daí depois existe esta luta de outros que é o meu caso também de fazer com que os livros possam estar em determinados mercados ou às mãos dos leitores porque lá está temos que lutar que aquilo que temos e muitas vezes aquilo que temos não é igual mas isto para dizer exatamente o ponto que comecei é que há mais livros a serem vendidos felizmente mas o número de leitores não tem aumentado e há um trabalho que se tem que começar a fazer sim tem alguma ideia pronto nas escolas nas escolas sensibilizar sensibilizar nas famílias eu acho que hoje é que menos é a ideia que eu tenho da sociedade felizmente existem muitas famílias que ainda perdem tempo perdem no bom sentido de agarrar num livro e contar uma história aos seus filhos exatamente mas a vida hoje é muito agitada é uma correria as pessoas muitas vezes não têm tempo para elas próprias e as tecnologias e as tecnologias sim e isso afasta de encontrar aqueles momentos entre família onde se pode ler um livro é isso e se o trabalho não for feito nas casas a tendência vai ser muito maior de se perder cada vez mais leitores porque naturalmente as crianças serão o futuro da manhã e naturalmente se não haver hábitos de leitura não haverá depois hábitos de leitura quando forem grandes poesia quando é que começou a publicar? eu comecei a publicar em 2007 com o meu primeiro livro e era aquilo que eu dizia há bocado eu escrevia poesia eu participava em antelogias ou na escola mas assim de publicar mesmo um livro foi em 2007 quando saiu o Mar de Sonhos fui escrevendo um livro por ano sensivelmente um livro por ano há o Mar de Sonhos depois o Rio de Sal depois o Momentos Rosas e Espinhos eu prefiro o último o céu também tem de graus portanto foi um livro um livro de todos os anos com poemas onde eu ao princípio sentia um prazer imenso a publicar poesia mas houve aquele momento em que eu achava que aquilo que eu estava a fazer não estava a chegar ao leitor ou não e eu quando não me sinto bem comigo mesmo também não vale a pena estar a forçar então foi quando eu decidi parar naturalmente hoje continuo a escrever poesia e isso que já regressei à primeira fase que é guardar sim e um dia de estes falta o céu também tem de graus qual é a mensagem? eu acho que é isso eu inconscientemente escrevi um livro a falar do caminho e na altura não pensei que ia para o caminho porque o céu também tem de graus é um livro de poesia que fala exatamente de um caminho do caminho da vida que é como se nós quando nascessemos até morrer todos os dias tivéssemos um degrau para subir até alcançar o último que é as portas do céu então o livro conta isso são diversos patamares com diversos poemas cada poema um degrau em que de certa forma convido o leitor a ler e sentir naturalmente as minhas palavras refletindo ou não mas a fazer este caminho degrau a degrau até chegar ao céu como se fossem umas escadas que tivéssemos que caminhar desde o momento que nascemos até o momento que podemos falecer é um homem apaixonado sou um homem apaixonado pela vida pela família pelos amigos pelos caminhos pelos caminhos nem se fala porque eu vivo os caminhos quem mais ama? ama a minha esposa a minha filha e a vida aos meus amigos aos meus entes queridos aos meus pais portanto sou uma pessoa apaixonada por natureza e naturalmente estar apaixonado é bom faz-nos felizes o que é que o encanta nas pessoas? sensibilidade eu gosto de uma pessoa que seja humilde eu gosto de uma pessoa que transmita sentimentos que seja pura eu gosto de uma pessoa que seja cívica que tenha momentos de partilha para com os outros e portanto tudo o contrário já também mexe comigo não é? exatamente eu ia lhe perguntar quando assim não é? como é? o contrário mexe um pouco comigo mas sim eu quando estou com uma pessoa crio empatias quando vejo que a pessoa de facto é humilde é sensível tem sentimentos é pura e isso é como se tivesse um outro sentido e pudesse captar essas emoções e naturalmente é isso que gosto de estar de ver nas outras pessoas infelizmente na sociedade que temos não é fácil cada vez mais difícil mas pronto ainda há esperança e é uma questão de tempo e é uma questão de tempo há gente que ainda não se estreou há gente que não se estreou e há muita gente que eu não conheço e de certeza que são boas pessoas certamente já lhe aconteceu de estar a escrever e o poema não sair tantas vezes como é que é? ui é horrível eu me apetite agora estou de volta de um livro e tantas vezes estou à frente do computador e quero escrever e as ideias não fluem é uma coisa mesmo desesperante e então na poesia nem tanto porquê? porque eu antigamente eu tinha a tendência de andar lá está com o tal caderninho no bolso e as coisas iam fluindo ao longo do dia havia frases havia expressões havia um olhar de alguém que eu captava e ia escrevendo nesse caderno essas situações e portanto depois acarrava naquilo que eu tinha recolhido durante o dia e dali construí o poema hoje é mais difícil quando eu faço um livro uma história porque a história já tem uma coisa por base tem a ver um outro contexto e é horrível quando estou à frente de um cometidor e quer escrever e dá aquela branca e fico ali como se tivesse pedrificado e doente fico mesmo doente o que faz? vai caminhar? vou caminhar porque é melhor não vale a pena não vale a pena e o que me ajuda eu às vezes quando vou para o caminho exatamente por isso também por arrumar as ideias e acima de tudo para encontrar novas ideias porque enquanto vou caminhar temos aqueles momentos em que parece que tudo flui na nossa cabeça e tudo chega e isso faz-me bem quando não posso ir para o caminho tenho que caminhar na minha terra onde eu moro e mais que não seja não vale a pena forçar porque se estou a forçar vai ser disparado um elogio que guarda até hoje de algum leitor? todos os dias chegam-me críticas positivas ou negativas naturalmente acerca dos livros aquilo que eu gosto mais é quando vejo que os livros são lidos e de certa forma aquilo que eu transmito nos livros é apreciado pelas pessoas o Entre a Silência das Pedras teve um cunho muito importante para mim porque muitas pessoas disseram este livro mudou a minha vida e receber um elogio destes é algo que me deixa extremamente feliz muita gente foi para o caminho e eu tenho consciência disso porque leram Entre a Silência das Pedras e disseram eu nunca iria fazer o caminho Santiago se não fosses tu se não fosse o teu livro e isso é algo que nos toca é algo que nos preenche e nos dá uma alegria imensa e eu fico extremamente feliz quando recebo esse tipo de depoimentos de alguém que leu e que depois disse graças ao teu livro eu fui fazer o caminho e graças ao teu livro eu sou uma pessoa melhor que bom quando está a escrever atribui uma missão a essa obra uma missão que até pode ser de algum modo muito silenciosa muito pessoal mas pensa na utilidade que ela vai naturalmente em cada livro que eu escrevo deixo de passar uma mensagem o Entre a Silência das Pedras tinha uma mensagem de vida em que por muitos infortunios que nos possa acontecer por muitas situações negativas que nos possa acontecer nós temos sempre a capacidade de dar a volta se assim o quisermos e o Entre a Silência das Pedras fala muito disso o peregrino a mensagem que transmite é exatamente aquela de qualquer um de nós pode ser um peregrino por muita coisa que podemos ter na vida se de facto não formos felizes não temos absolutamente nada a sombra da verdade apesar de ser um thriller fala de uma coisa que é acreditar também nos seus sonhos todos nós devemos acreditar nos nossos sonhos devemos os perseguir e então eu tento sempre escrever livros que passem sempre uma mensagem positiva para os leitores e que de certa forma eles ao ler o livro se possam identificar com essa mensagem e lá está aquilo que falávamos na pergunta anterior que possam de certa forma crescer também como pessoas e através da minha mensagem possa fazer com que as pessoas sejam mais felizes enquanto escutava falar da questão da felicidade estava a imaginar o peregrino com aquele efeito de tartaruga com uma mochila às costas em que na vida quotidiana ele tem quase tudo material mas depois naqueles dez dias o tempo que for com apenas uma mochila com tudo muito reduzido quase todos os peregrinos vão a sorrir quase todos os peregrinos vão a sorrir eu diria que todos os peregrinos vão a sorrir vão a sorrir porque as pessoas habituam-se do nada serem felizes ou serem-se felizes quando tão pouco é isso e acho que o caminho ensina-nos muito nisso é porque através de uma forma natural de estarmos num meio natural e um meio que não é o nosso porque nós quando fazemos essa essa viagem se assim podemos dizer saímos da nossa zona de conforto não é e vamos descobrir ao longo da viagem que somos felizes quanto um pouco não precisamos nem de computadores nem de telemóveis nem de televisão de tudo aquilo que a gente pensa hoje que aquilo é importante para mim aquilo é que me vai fazer feliz aquele objeto material mas na verdade não é apenas um gosto pessoal ou é talvez seja até mesmo uma maneira da pessoa pensar que é através daquilo que pode atingir a felicidade mas eu acho que as pessoas conseguem ser felizes com o mínimo dos meninos aliás na mochila não se transporta isso não se tem o cumprimento as pessoas cumprimentam-se desejam um bom caminho depois no cotidiano as pessoas não se cumprimentam nem dizem vá força na vida que é mais ou menos um bom caminho não dizem isso as pessoas no caminho vai estar com a pessoa a levar bocado sem se conhecerem as pessoas tendo sempre dar uma mensagem positiva ao outro então se notam com o colega com o amigo o peregrino que muitas vezes se eu o conhecerem está a passar por alguma dificuldade física tentam transmitir um certo alento nós na sociedade infelizmente não sei muito isso a gente na rua eu vou fechar-me mais o ciclo no prédio onde vivemos muitas vezes passamos por vizinho e não o cumprimentamos ou ele passa por nós e não o cumprimentamos acabamos por ser estranhos uns para os outros em espaços tão reduzidos no trabalho muitas vezes isso acontece no trabalho as pessoas chegam ao trabalho e não falam ao colega e estão lá sete, oito, nove horas por dia não custa dizer bom dia não custa dizer boa tarde não custa às vezes sorrir e dar um alento a quem está ali e que nos vê diariamente e o que a minha gente vê essas manifestações manifestações espontâneas naturais é mesmo e isso preenche-nos sem dúvida nenhuma o que lhe falta fazer? tudo que bom tudo eu acho que por muito que faça falta-me sempre tudo por muitas experiências que eu tenha tido na vida eu chego sempre à conclusão que elas nunca foram suficientes ou que se calhar até nem as realizei da minha maneira e por isso é que eu tenho que sempre aspirar a fazer mais a fazer a aparecer novas coisas se as oportunidades surgem eu tenho que as agarrar e fazer e experimentar por isso é que eu costumo dizer por muito que se faça na vida nunca fazemos nada porque há sempre novas coisas para descobrir e daí a minha resposta acho que me falta tudo tem assim algum projeto que esteja quase concordido que possa já partilhar com os ouvintes da Rádio Portuense para sermos os primeiros eu estou de volta do meu novo livro sim mas penso que se não era segredo já que não me noticiou no Facebook estou um bocado atrasado porque deu-me uma preguiça imensa que me confio agora aqui confidenciar a vocês todos porque lá está também surgiram outras coisas e eu tive que fazer paragens e não tenho estado a escrever com o fluxo que eu normalmente dou às obras que é ser contínuo todos os dias agarrar e tenho sido um pouco preguiçoso há muitos espaços vazios entre um capítulo e outro e pronto mas ele estará pronto no final do próximo mês muito bem para ser naturalmente revisto trabalhado para em maio estar cá fora regresso ao primeiro livro ao género do primeiro livro porque à medida que fui escrevendo eu fui escrevendo lá está a história também foi foi alterando o contexto da própria história foi alterando e eu notei que os meus leitores ou as pessoas que gostam mais dos meus livros apesar da crítica gostar mais da sombra da verdade que se lava há bocado as pessoas identificam-se mais com o entre o silêncio das pedras e então eu disse não, eu vou regressar ao género do primeiro livro então a história está um pouco nessa linha mas direcionado para o primeiro é, passa-se no caminho de inverno que eu fiz muito recentemente é fantástico é fantástico é de todos os caminhos que eu fiz há dois para mim são os preferidos é o caminho de primitivo sim para mim continua a ser o que está no topo número um a nível de beleza de paisagens de dificuldade também este é fantástico fez-me lembrar aqui a zona do Douro fez-me tem umas paisagens riquíssimas tem história tem e tem uma coisa que eu achei mais fantástico que eu caminhei dias e dias e dias e dias sem ver ninguém pois porque não está tão massificado como os outros sim e isso ajudou imenso a arrumar as ideias que eu na altura precisava mas é um caminho que eu recomendo imenso pelo tudo ainda está na fase muito embrionária porque o caminho só foi reconhecido em 2016 falta ali muita coisa é verdade falta albergues mas os albergues só irão aparecer se houver peregrinos portanto isto é costuma-se dizer que uma coisa está associada à outra mas recomendo aos peregrinos que gostam de fazer caminhos de Santiago que vão experimentar o caminho de inverno eu estava aqui caminhar é rezar mas quando eu digo rezar é consciência sim sim caminhar é ter consciência caminhar é ter consciência sim daquilo que se tem na vida acho que todos nós ao longo do caminho vamos meditando sobre diversos aspectos mas é inconsciente não é? é surge naturalmente surge surge naturalmente acho que os momentos proporcionam que a pessoa faça revisões com estantes interiores é isso as pessoas como vão sozinhas ou em conjunto ou havendo espaços de silêncio onde somos completamente absorvidos salvo apenas porções naturais leva a que as pessoas reflitam muito acerca daquilo que estão ali a fazer naquele momento o porquê que estão naquele momento mas acima de tudo das coisas que têm feito ao longo da vida e isso de uma forma muito natural como encara a morte? como uma passagem por outra dimensão eu acho que estamos na vida como se fosse uma viagem e quando falecermos iremos naturalmente atingir outro plano uma questão que gostaria que eu tivesse colocado e eu não a fiz não sei temos falado muitas coisas normalmente aquilo que me pergunta é sempre o que livros é que vai sair ou o que livros é que ou o que é que inspirou nos seus livros acho que temos que falar aqui abertamente sobre diversos diversos temas e penso que até agora está tudo a correr está a correr não para os para os ouvintes da Rádio Portoense que nos estão a escutar e até estão com vontade de iniciar o caminho assim de forma mais ou menos resumida o que é que lhes dizia? Dizia para darem o primeiro passo normalmente aquilo que eu dizia há bocado que há aqui duas situações a primeira é as pessoas que fazem o caminho e normalmente eu acompanho muito nas redes sociais quer os sites quer aliás quer os grupos partilha quer grupos que falam muito acerca do caminho sou uma presença ativa e acompanho muitos testemunhos das pessoas que fazem o caminho e entristece-me muito normalmente entre os meses de junho a setembro eu sei que cada pessoa faz o caminho à sua maneira e cada um saberá melhor de si como é que faz o caminho mas pessoalmente entristece-me muito quando as pessoas apenas com o desejo de chegar à localidade seguinte ao albergue seguinte para terem espaço caminham durante a noite por uma questão de segurança não é muito bom por uma questão de vivência do caminho é péssimo porque durante a noite não vamos conseguir ver nada não vamos sentir nada e isso entristece-me portanto aquilo que eu poderia deixar como como conselho se me é permitido é naturalmente para as pessoas quando fizerem o caminho de viverem da melhor forma não entrarem na pressa de chegar ao local seguinte porque se acalm por levar para o caminho a correria que fazem na sua vida diária e portanto isto é para ser vivido lá está tipo tataruga com calma vivendo as experiências dia a dia o contacto com os outros aquilo que o caminho pode nos oferecer mais que não seja beber uma cervejinha numa esplanada estar ali a contemplar a contemplar a paisagem e eu acho que devemos ter quando se faz o caminho devemos acima de tudo não ter medo de o fazer porque não vamos para o deserto nem vamos estar sozinhos e quando se fizer fazer consciente de modo a poder usufruir de tudo aquilo que ele tem para nos dar que legado quer deixar? Ora bem se eu pegasse na expressão que já fiz um filho já plantei uma árvore já escrevi um livro já estaria o legado feito mas naturalmente eu gostava que as pessoas pudessem ler os meus livros e pudessem me reconhecer pelo trabalho que eu vou deixar naturalmente para as gerações futuras através das minhas palavras eu achei-me feliz conforme eu disse quando as pessoas reconhecem nos meus livros as mensagens naturalmente ficaria feliz um dia que eu tinha que partir que as pessoas pudessem dar continuidade às minhas obras e pudessem dizer olha aquele senhor escreveu um livro que é muito interessante e que fala sobre o caminho de Santiago isso está garantido todos pensamos isso é realmente uma pessoa que nós todos seguimos e temos muito respeito chegamos ao fim passou muito rápido passou rápido sim Luís Ferreira bem-haja pela presença no programa qual demora a conversa com? eu é que tenho que agradecer a todos vós pelo convite pela amabilidade a todos os ouvintes da rádio portuguesa foi um prazer imenso estar aqui à conversa espero que naturalmente tenham gostado tanto como eu bem-haja quanto a nós estimado ouvinte até para a semana o convidado é o professor doutor José Manuel Silva aquele abraço